Conexão Especial Viu essa turma toda que vai participar do UFC E logicamente que ele é um jovem nascido Um morador do Jacarezinho E quando olha para esse cenário ele pensa Um dia estarei eu lá entre as feras, entre os grandes E com certeza Miquimba estará Porque é um tremendo lutador É um tremendo caráter Um homem de verdade Casado, pai de filhos, trabalhador Enfim, esse é Luiz Carlos Miquimba E essas imagens que você está vendo Feitas, produzidas por Luiz Carlos Miquimba Que já fez um programa chamado Um dia de repórter E agora está fazendo um programa chamado O segundo dia de repórter Obrigado Luiz Carlos Miquimba E vocês ficam assistindo essas imagens Feitas por este lutador E aí 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 E aí